Você sabe que Teresina recebeu o segundo lote de vacinas contra o novo coronavírus. O sistema O Dia conferiu a chegada das novas doses. Isso é o que nós vamos conferir agora. Veja aí. As 24 mil doses da vacina da Oxford chegaram por volta das 3h30 da tarde do domingo, em Teresina. Os secretários de saúde, Gilberto Albuquerque e o estadual Florentino Neto, receberam as doses que vieram de São Paulo e chegaram no aeroporto Petrônio Portela em um voo comercial. Nós acabamos de receber mais uma remessa de doses de vacinas. Essas vacinas da AstraZeneca são vacinas que vieram importadas da Índia. Nós vamos fazer a distribuição para todo o Piauí, utilizando a mesma modalidade, o mesmo procedimento que fizemos na primeira remessa. A partir de agora, nossas viaturas, nossos veículos da Secretaria Estadual de Saúde passam a levar as doses de vacina para as regiões dos cocais, dos carnaubais e aqui para a região entre rios. Ainda segundo o secretário, as vacinas serão distribuídas nesta segunda às regionais de saúde do Estado para dar continuidade ao Plano Nacional de Imunização. Começam os roteiros para Parnaíba, para Floriano, Picos, Bom Jesus e São Raimundo Nonato, para que assim a gente faça até amanhã, por volta das 10 horas, esta remessa de vacinas que estamos recebendo aqui, chegar em todas as regiões do Estado do Piauí. As 24 mil doses da vacina da Oxford se somam às outras 61 mil da Coronavac, que continuam sendo aplicadas na população. Vão seguir as mesmas logísticas. Ela é para o primeiro público-alvo. Ela continua, nós continuaremos vacinando o primeiro público-alvo. Neste caso, nós ampliaremos a cobertura vacinal para o público relativo aos profissionais de saúde. Nós temos que trabalhar fortemente na imunização dos profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente do enfrentamento com a Covid-19 e eles, imunizados, favorecem que a gente possa tratar de mais pessoas. Desta forma, nós vamos continuar dentro do Plano Nacional de Imunização, conforme a orientação do Ministério, conforme nota técnica do Ministério, obedecendo a bula da vacina e todos os normativos técnicos. Das doses do imunizante importado da Índia, 9 mil ficarão em Teresina. Servirão aos profissionais de saúde que fazem parte do primeiro grupo de pessoas imunizadas nesta fase da vacinação. Nesta primeira fase, nós ainda ficamos pendentes de vários profissionais, porque ela só deu para a gente imunizar em torno de 34% dos profissionais de saúde. Mas muitos desses profissionais, eles são de mais de um local. Então, nós estamos fazendo o cruzamento de informações e logo nós teremos aí o número daqueles que ainda faltam ser vacinados. Lembrando, são para profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, aqueles do pronto atendimento. Ainda não tem previsão de término de vacinação dos profissionais de saúde que estão no enfrentamento da Covid-19 em Teresina. Todos os idosos que tinham condições de receber a vacina, já receberam. Agora, nós temos um outro grupo que, dependendo da quantidade de servidores da saúde, a gente já vai expandindo para aqueles outros que estão acamados, mas que estão isolados em casa. Então, nesse momento, a prioridade é para os profissionais de saúde para que a gente não perca essa força de trabalho. Covid está se expandindo muito. Nós não podemos ter profissionais da saúde afastados, senão nós não teremos quem cuide dos que adoecerem. Obrigado. Obrigado.